O presidente Jair Bolsonaro falou em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada sobre a possibilidade de uma segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil. Bolsonaro afirmou também que caso essa segunda onda aconteça, o país terá que enfrentar para a economia não quebrar de vez. Vamos acompanhar. Veja o que era antes, como eram os ministérios, como tudo era aparelhado no Brasil, como estão funcionando apesar dessa pandemia aí que nos fez endividar mais de 700 bilhões de reais. E agora tem a conversinha de segunda onda. Tem que enfrentar se tiver. Porque se quebrar de vez a economia, seremos um país de miseráveis. Só isso. Nessa semana o presidente já havia falado que o tratamento precoce é fundamental para lidar com uma possível segunda onda da doença. Vale lembrar que Bolsonaro teve as mãos atadas pelo STF ao tentar estabelecer um plano contra o vírus. Hoje, inclusive, circulou uma matéria antiga da Folha de São Paulo, veículo que é bastante crítico ao presidente, que mostrava a possibilidade, a disponibilidade de Bolsonaro de dialogar com os governadores. O texto é de 14 de maio, conforme vocês podem ver, vocês que nos assistem, e dizia o seguinte, abro aspas, Bolsonaro critica restrições, diz que a fome mata e que está pronto para conversar com governadores. Fecho aspas. Reportagem de 14 de maio. É o nosso primeiro tema, então, do programa desta sexta-feira. Começo com você, Fiuza. O que achou do comentário de hoje do presidente a respeito dessa possível segunda onda? Acho que expressa uma preocupação de todo mundo, porque o que a gente viu na Europa é justamente isso. Isso quer dizer, quando você tem, na verdade, a retomada de circulação das populações, você tem, provavelmente, uma maior circulação no vírus, você tem mais gente infectada. Você não teve, proporcionalmente, uma elevação no número de óbitos, mas você teve, automaticamente, em boa parte da Europa, o novo trancamento, novo trancamento, toque de recolher, lockdown, França, Inglaterra, por aí vai, Itália. Estados Unidos, o candidato democrata, Joe Biden, no meio da apuração da eleição, dizendo que, dando sinais e sua equipe, de que vão partir para o lockdown de novo. É normal que a população esteja preocupada, por uma razão, quer dizer, além da circulação do vírus, o que é a adoção desse mesmo remédio, novamente? Então, você precisaria de ter um atestado de eficácia dessa maneira de confinamento da população, sem critérios, indiscriminada, como nós já vimos, e nós não temos esse atestado. Então, é claro que nós já estamos vendo, vimos na Europa, já vimos algumas autoridades também no Brasil, falando sobre nova fase de trancamento, e, nessa hora, se despreza justamente toda essa ruína, que não é só econômica, é humana também. Doenças represadas, pessoas que ficam sem possibilidade básica de nutrição, auxílio emergencial, os populistas já querem a prorrogação disso. Eu acho que o presidente está se manifestando sobre essa perplexidade da população, que é mundial. Nós vimos passeatas aí, manifestações na Itália, na Inglaterra, por conta disso. Porque você olha para o quadro, você percebe que existe, e isso é número, isso não é chute, a letalidade abaixo de 70 anos, em média, no mundo, é mais baixa do que a da gripe sazonal, e essas autoridades treslocadas, mandando todo mundo de novo para casa. E aqui no Brasil tem esse risco de novo. Por que você vai fechar o funcionamento da sociedade, empresas, escritórios, atividades de lazer, para todos, indiscriminadamente, por conta de uma possível, de uma suposta segunda onda, com essa letalidade abaixo, abaixo dos 70 anos, que é inferior à da gripe sazonal? Não bate. Então, a população está se perguntando, e eu acho que o presidente também, quem é que está no comando dessa diretriz? É o Dorico Paraguaçu? É Zeca Diabo? João de Deus? Quem é que está mandando nesse lockdown irracional? Acho que essa é a dúvida, e essa é uma justa preocupação. Você, Zé? O Vitor, a Covid-19, o mal causado, provocado pelo novo coronavírus, é sério demais. Eu posso dizer porque eu tive, sei dos sintomas e sei das possibilidades que poderiam acontecer. É muito sério. Agora, mais sério ainda é parar o mundo. Não houve na história da humanidade nada parecido. Se você vê, desde a Bíblia, tem ali a possibilidade de quarentena para os infectados. Para os saudáveis, isso nunca aconteceu. Parar o mundo é tão complicado que quando poetas, que são pessoas ligadas mais a pensamentos distantes da realidade, falaram em parar o mundo. Por exemplo, o Silvio Brito, um grande cantor da realidade, falou, para o mundo que eu quero descer. E depois o Raul Seixas, que falou, o dia em que a Terra parou. Todo mundo achou aquilo muito esquisito. Mas era Raul Seixas falando, o dia em que a Terra parou. E esses líderes atuais fizeram a Terra parar por seis meses. Eu vejo aqui no prédio, existem representações aqui de Estado e carros com pneus baixos, teia de aranha, sinal de falta de uso há mais de seis meses. Essas pessoas estão sem trabalhar, ganhando. Agora, o povo, não. De mangas arregaçadas, pegando ônibus e indo para a luta, sabe por quê? Sobrevivência. O presidente Jair Bolsonaro tem toda a razão. Agora, se você fala de quem mora em cobertura, quem tem uma grande casa com piscina e tal, e ficar em casa, tá, tem prejuízos. Mas não é uma questão de vida e morte, porque eles têm a geladeira cheia. Eu vi no Congresso um discurso de um deputado falando que quando o pobre abre a geladeira e olha dentro, não tem nada. Eu disse para ele, o deputado, depois que ele desceu da tribuna, casa de pobre, pobre mesmo, não tem geladeira, não. Isso aí já é um grau superior da miserabilidade que acompanha o Brasil. Mais de 40 milhões. Pode chegar a 50 milhões de miseráveis no Brasil. Então é muito complicado falar em parar o mundo como pararam o mundo. E o presidente Jair Bolsonaro vem gritando, porque é gritando, com resistências internas até no governo, de ministros e ex-ministros, né, que era impossível parar o mundo, porque as pessoas morreriam de fome em casa. E foi quando ele foi voto vencido, criou essa mágica do salário emergencial necessário. Tudo contra a natureza da equipe econômica. A equipe econômica não queria nada parecido, mas foi obrigada a fazer esse tipo de paralisação. Então essa segunda onda, ela não vai acontecer, porque no Brasil, no Brasil, já existe uma curva diferenciada. Não tem aquele pico, né? Ele levantou, a curva que levantou, ficou alto, um patamar alto, e vem na mesma trajetória e caindo. Eu conversei com profissionais que atendem Covid em um hospital de campanha, dizendo o seguinte, que naquela época dura mesmo que o hospital de campanha, de cada 50 pacientes, 40, 45, testavam positivo e eram vítimas da Covid. E que agora ainda existem esses pacientes, mas de 50, que é 4, 5, isso por dia. Ou seja, tudo abriu e os pacientes estão em menor número. É a realidade. Agora, outra realidade que é nua, me dói até. Um senador do Amazonas me mostrou os dados, os números de Manaus, dizendo o seguinte, olha que coisa. No início, quando lá pegou mesmo, o bicho pegou, todos os hospitais públicos lotados, o governo do Amazonas e o prefeito Arthur Vigílio tiveram que requisitar vagas nos hospitais particulares, pagaram por isso, né? E para atender todo mundo. Quando não deu conta, tirava de avião, as forças armadas cederam avião, tirando pacientes do Amazonas para levar para outro estado, né? Então, assim, teve aquele pico. A segunda onda que aconteceu lá, sabe o que aconteceu? Os hospitais particulares todos lotados. Isso porque os meses em que houve essa quarentena, quem ficou em casa foi o rico. Foi o cara que tem dinheiro para ficar em casa. O povo não, pegando ônibus, mangas arregaçadas no dia a dia, de pé no chão e pegaram. E agora, essas pessoas não podem ficar eternamente, mesmo os ricos e ricaços não podem ficar eternamente em casa. Estão saindo e estão tendo contato com o vírus. É a mesma coisa que está acontecendo em São Paulo. Em São Paulo, dá uma olhada nos hospitais particulares de São Paulo, estão lotados. Não é coincidência. É porque a classe média, a classe média alta, que tem plano de saúde, que tem dinheiro para pagar o hospital particular, esses ficaram em casa, esses ficaram de quarentena eterna, a tal da quarentena, né? E agora eles estão saindo e dando de cara com o vírus. Então, não é a segunda onda. É uma continuidade, é o mesmo vírus. Então, é isso. Acho que a segunda onda do Brasil está junto com a primeira, que foi tudo diferente. Diga, Ana. É complicado, né, Vitor? Porque essa escalada desse autoritarismo preocupa muito, né? Quando apenas os governantes, muitos aí usando a pandemia, colocaram as manguinhas de tiranetes aí de fora. Isso preocupa muito porque nossas liberdades estão sendo cerceadas. Aqui nos Estados Unidos, agora, o Zé colocou muito bem. Muita gente já aí morrendo de fome mesmo por causa da economia que entrou em total colapso. Isso é uma preocupação grande aqui nos Estados Unidos com a possível eleição aí de Joe Biden, já que a força-tarefa dele para a Covid-19 já disse que ele eleito, ele vai fechar o país de quatro, às seis semanas, novamente. E lembrando que essas mesmas pessoas, Vitor, que agora dizem que vem aí uma nova onda e tem que fechar tudo de novo, essas pessoas lá atrás, em março, em abril, elas falaram que não, é só um mês para achatar a curva. A curva não foi achatada. Não, só dois meses. Não, só três meses. Não, agora vai. E aí a OMS também, no vai e volta danado, junto com essa turma aí que a ciência, às vezes, é importante apenas quando encaixa na próxima narrativa deles. E aqui nos Estados Unidos, Vitor, a próxima narrativa é tem que fechar o país durante o Thanksgiving, que é a semana de ação de graças, onde os americanos, uma data muito importante para os americanos, e protocolos severos, Vitor, também para o Natal. Alguns prefeitos, como a prefeita de Chicago, o prefeito de Nova York, estão pedindo que as pessoas cancelem as celebrações de ação de graças e também de Natal. Essa mesma prefeita de Chicago, que pediu isso e que falou que vai colocar aí a polícia vigiando a cidade, ela, essa semana, estava nas ruas de Chicago com um megafone, celebrando as ruas lotadas, celebrando a possível vitória do Joe Biden. As ruas absolutamente lotadas, Vitor, aqui nessas cidades democratas. Então, a hipocrisia é absurda. Mas hoje apareceu um dado aqui do pesquisador Justin Hart, que é muito preocupante nessa coisa de trancar o país e de trancar o mundo, que até agora a pandemia causou também, além desses danos econômicos todos, Vitor, 46% das consultas de câncer não foram diagnosticadas, isso aqui nos Estados Unidos. 50% dos tratamentos de quimioterapia foram cancelados. 50% das imunizações infantis também houve uma baixa de 50%. 300% a mais aí na miopatia cardíaca e 145% de aumento nos casos de suicídio. Essa pandemia, Vitor, ela tem que sair da esfera política e a gente tem que começar a discutir essa pandemia como uma crise humanitária no sentido do sufocamento que as sociedades estão passando. 50% das imunizações infantis também.